Salve pessoal! Outubro chegou! O mês mais assustador do ano também traz um novo Conexão Z8, comigo, GMMath! Quero dar as boas-vindas a todos vocês! Mas e aí? Preparados para mais uma edição recheada do nosso Conexão Z8? Então se liga só no conteúdo que teremos este mês! E para começar, sem muito susto, dá só uma olhada no novo passe do Soldado Terror Fluorescente! Em outubro, chega o passe de ZP a Barret M82A1 Ledowin! Enquanto no passe de GP, temos a KSP-58D Guerreiro! Tudo pronto para matar seus inimigos, alguns até de susto! E calma, vocês sabem que tem mais! Vamos agora às novidades da loja do passe do Soldado! Os novos itens são 30 caixas zodíaco chinês, a M4A1 Caesar Salad e 30 caixas coleção M4A1! Retornando para a loja do passe, por moedas! Granada Voodoo, M4A1X Dia das Bruxas, Stair TMP Olho Tonto e a Desert Eagle Dia das Bruxas! Esse mês, atualizamos também as armas dos passes anteriores! E fizemos um mix para vocês! Com a Coach Paul, M4A1 Star, a WM Bang, Machado Swish, COPE 357 Bolinha, a K47 Bola de Pelo, M14 EBR Totó e a SPAS12 Slug 1000! Ah, e você que reclama aí! Jimmy, eu não tenho o que marque! Aproveita! 3! Pesadelo, Bruxaria e Halloween! Leva todas para casa e, de quebra, o Corcunda Sombria por 90 dias por um precinho bem camarada! Outubro marca o início de uma nova e sensacional temporada 25 das partidas ranqueadas! Dá só uma olhada nas novidades e recompensas desta edição! Nova RS-H12 EXT, que muda de cor de acordo com seu elo e, não se engane, esta arma recebeu um buff em comparação com a sua versão original! Novo efeito de slot animado, que vai dar um gás no seu cartão postal, na lista de espera do lobby, lista de amigos e do clã! Redesign das medalhas de honra e com novas categorias, normal, top e lenda! Também tem novos mapas na rotação! Estão chegando México T, Unidade Militar e Sampa! E não para por aí! Se liga! Mudanças visuais na troca de round e tela de encerramento! Melhorias no sistema de quem mais contribuiu nas partidas! E não é mais possível jogar duo nos Elos Acima de Imortal! Vem pro jogo! Bora que chegou a hora, povo bonito! Aproveita a chegada do Halloween e venha aniquilar zumbis e outros monstros no mapa Santuário da Morte Contra Ataque! Neste mapa, você vai poder experimentar novas mecânicas de jogo, lutar contra três novos chefes, que são o Guarda Costas, Guardião Felino e o Cubo Rochoso, além de outros inimigos bem conhecidos que vão dar as caras de volta no contra-ataque e, é claro, conquistar novas recompensas! E para dar uma mãozinha aos jogadores, vocês vão encontrar o Comerciante Errante, que viaja a vários lugares do mapa e oferece seus serviços, mas por um preço! E é claro, se você ajudar o Comerciante Errante enquanto ele estiver em perigo, algo muito bom pode te acontecer! Agora, você conta também com o Buff do Chefe, um menu que pode ser acessado dentro do jogo contendo uma árvore de aprimoramentos com três fases e, ao completar cada uma das fases, você recebe uma recompensa extra! Jogue no Satuário da Morte contra-ataque e sobreviva aos terrores do campo de batalha! Ah, ô editor, deixa esse mapa rolando mais um pouquinho aí, que se aí não tivesse chego esse mês a treta tava lançada! Galera, galera, outubro tem vips novas chegando, vocês viram, aproveitem a pré-venda, porque depois da manutenção os preços vão mudar! Roxana é um pseudônimo para as duas irmãs, que representam o mundo dos anjos e demônios, trabalhando juntas para impedir o ataque dos zumbis. Ela vem com poderes e habilidades especiais, como nocaute, aura, exterminação e kit médico aprimorado, além de um super bônus de 300% para você e outros benefícios! Mas o melhor é que a Roxana chegou junto com a nova VIP M14 EBRS Jabuti de Aço, tem nome mais brasileiro do que isso! Uma obra-prima de engenharia que combina força, precisão e estilo, inspirada na resistência do jabuti e forjada em metal verde cintilante. Esta arma oferece uma mistura imponente de natureza e tecnologia avançada, garanta já a sua! Rotas do Terror Um evento completamente novo que estamos trazendo para vocês! Somente para os soldados mais corajosos, hein? Siga a rota do terror e conclua os objetivos na ordem correta para conquistar recompensas incríveis! Olha só! Vocês podem completar as 4 rotas simultaneamente se quiserem, mas é preciso ficar ligado nas datas galera! As datas! Se deixar de cumprir uma rota no tempo correto, ela será bloqueada e você terá que focar nas outras rotas restantes! Leiam todos os detalhes no poste do fórum! É amigo! Se correr o bicho pega, mas se ficar o bicho come! Uma bruxinha bem diferente do que você estava acostumado acaba de chegar ao campo de batalha! Sabrina! Ela tem uma vestimenta clássica, mas com alguns acessórios mágicos, um amuleto em seu pescoço e a tiara de chifres! A Sabrina possui duas habilidades que podem ser substituídas usando as opções de habilidade da personagem! Além de possuir um slot de habilidade extra que pode ser desbloqueado com 3 itens de expansão de slot para personagens simples! Esta personagem estará disponível na loja de ZP por tempo limitado, de 5 de outubro a 8 de novembro! E ó, demissão do passe com ela, hein? Bora? Bora! Aterrorize seus inimigos com a nova caixa Mal Olhado edição Pé Frio, para você ficar mais tranquilo! Ela vem com as seguintes armas, AWM Mal Olhado, Desert Eagle S Mal Olhado, Gatling Gun Mal Olhado, e o Soco Mortal Mal Olhado! Essa caixa também possui coleção! Complete todos os itens necessários e receba como recompensa o Flash Bang Mal Olhado e o Cartão Postal! E mais, se você foi um dos 10 jogadores que mais roletou a nova caixa, pelo menos 50 unidades, e não ganhou nenhuma das armas permanentes, você poderá escolher uma das armas da caixa para adicionar a sua coleção! Tranquilo e sem sustos agora! Já farmou bastante no Santuário da Morte Contra Ataque? Quer uma versão da arma Mal Olhado, mas de GP? 70 mil GP direto na loja do jogo? Vai lá! Corre e pegue a sua M4A1 Mal Olhado! Por tempo limitado na loja de GP e apenas para jogadores com patente segundo sargento nível 2 e acima! Garanta essa arma incrível para o seu arsenal! Já que o assunto é caixa, bora seguindo o fluxo! Estamos trazendo de volta neste Halloween a caixa AK-74DDB! Já pegou a sua ano passado? Não? Quer ter mais uma? Então, é a sua chance de pegar a AK-74DDB com a skin clássica de Halloween! Já disponível também no MN de GP! E aí? Tá curtindo o nosso clima de Halloween? Pra você curtir ainda mais, preparamos uma promoção! Compre e ganhe 30% do GP de volta! São diversos personagens assustadores e vestimentas de Halloween com 30% do GP de volta! Veja os pacotes e opções disponíveis para deixar o campo de batalha muito mais assustador! Estamos trazendo de volta um concurso que envolve você! Aham! Você mesmo! O concurso criativo de Dia das Bruxas vai voltar em breve! Você poderá ganhar prêmios! Use sua criatividade para criar algo único com o Crossfire em Halloween! São três categorias! Maquiagem assustadora, fantasia e artesanato! Depois, é só publicar o seu material no Instagram usando a hashtag cfbrdiadasbruxas2023 com o seu nome de soldado! As três melhores inscrições de cada categoria receberão o mérito criativo Dia das Bruxas! É raro esse, hein galera! E um pacote de itens cosméticos de Halloween com itens permanentes! Leia os detalhes quando o posse do fórum ficar disponível! E ela não poderia ficar de fora! Prepare-se para combates assustadores nos modos eliminação e confronto entre equipes na Arena DDB! Mas aproveite porque é somente no mês de outubro! Caramba! Até eu agora fiquei surpreso! Vocês estão achando pouco? Então pega outra caixa de IGP contendo a Beretta M93R! Com tanto evento, caixa, mapa, não vai ter desculpa para você não jogar esse mês! Quero ver mesmo você conseguir testar tudo e sobreviver para contar a história! Para tudo, nós achamos que precisávamos dar uma melhorada e viemos com a nova atualização de recompensa de patente! Então, logo após a manutenção, as novas recompensas estarão disponíveis para 2º Sargento nível 3 até 2º Tenente nível 4! São diversos itens como armas, caixa grátis, personagens e muito mais! Olha, eu acho que vocês vão gostar! Mas Gimica, calma, calma! Se você já passou das patentes que receberam as atualizações, não fique triste que temos um novo evento para te ajudar! Participe do evento Soldado em Ascensão, de 5 a 9 de outubro! Jogue, suba de patente e receba recompensas por cada dia jogado, mas atenção! Este evento é exclusivo para você, que já passou das patentes e está a partir de subtenente nível 1! Você joga bem? Já pensou em jogar contra jogadores profissionais? Agora você pode! Aproveite os eventos de final de temporada ranqueada para dar uma turbinada nos seus pontos em busca do mestre e top 100! Os jogadores que alcançarem esses ranks terão a oportunidade de ser selecionados para participar do Show Match, que ocorrerá durante o intervalo das finais do CFCC e jogar com as estrelas do cenário competitivo brasileiro. Você vai garantir um CP spray exclusivo permanente, um kit de armas Crossfire e 500.000 ZP, além de outras premiações! É isso! Participe e tenha chance de jogar contra os Pro Players do Crossfire Community Cup! É, soldados! Pelo visto, tem muito mais coisa por vir neste mês de outubro, hein? Dá uma olhada naquela sombra ali, o que será aquilo? Hum, é um evento, né? Parece! Ha, ha, ha! Mistério para vocês! E estamos chegando a mais um final de o Conexão Z8 de outubro! Eu espero que vocês tenham gostado das novidades que preparamos especialmente para vocês! Como eu sempre digo, muito obrigado, galera, pela companhia de vocês nas redes sociais e no nosso Discord! Deixe aí os seus comentários falando o que vocês acharam desse Conexão e nos vemos por aí, pelo Campo de Batalha! Valeu, povo bonito! Tchau, tchau!